Olá família, tudo bem? Eu sou a Sheila, técnica pedagoga do SACI conosco e hoje vim trazer mais uma atividade do programa Criança Feliz. A atividade de hoje é a Mímica dos Sentimentos. É uma atividade clássica e tradicional que todo mundo conhece e é muito simples de fazer. E é para crianças a partir de 3 anos de idade. E ela trabalha a socialização, interação, imaginação e as expressões. É muito simples, você vai pedir para a criança fazer uma mímica de algum sentimento. Sorrindo, chorando, qualquer expressão que ela queira fazer. Todos devem adivinhar qual o sentimento que está sendo demonstrado naquele momento. Se puder, mande um vídeo aí da sua atividade de casa. Um abraço a todos! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto